E olha só gente, uma mega operação do GAECO em conjunto com a Polícia Militar prendeu 18 pessoas agora pela manhã na região de Arassatuba. Grande parte dos presos tem ligação com uma facção criminosa. A Michele Bacilar está acompanhando esse caso desde o comecinho da manhã e agora ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia Michele. Bom dia Casa Grande, bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. Isso mesmo, Casa Grande, essa operação do GAECO em conjunto com a Polícia Militar começou em maio e foi encerrada agora há pouco com a prisão de 18 pessoas. Os policiais saíram por volta das 4 horas da manhã e só hoje cumpriram 37 mandados de busca, apreensão e prisão em Valparaíso, Bento de Abreu e Arassatuba. No total, desde o início da operação, 31 pessoas foram detidas. Todas elas têm relação com tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e formação de quadrilha. A maioria dos presos faz parte do PCC, o primeiro comando da capital. E quem vai dar um pouco dos detalhes pra gente é o Marcelo Sorrentino Neira, que é o promotor de justiça do GAECO. Acompanhe a entrevista. Essa investigação que nós iniciamos em maio na comarca de Valparaíso, nós identificamos a atuação lá de membros do PCC que estavam praticando tráfico e roubo, principalmente. Esses membros do PCC tinham ligação criminosa, eram comparsas de outros membros do PCC de Arassatuba. Portanto, a investigação de lá acabou também sendo direcionada para Arassatuba, onde nós conseguimos identificar, após aproximadamente 4 meses de interceptações telefônicas, toda a atuação dessa organização criminosa no cometimento de roubos e tráfico de entorpecentes, principalmente. Além de outros crimes, tem porte de arma, teve tentativas de homicídio, que isso tudo está sendo esclarecido durante a investigação. Várias pessoas foram presas, drogas apreendidas, armas apreendidas no decorrer da investigação. E hoje foi, digamos, o fechamento da operação com o cumprimento dos mandados de prisão temporária, de quem não havia sido, obviamente, preso durante a investigação, e dos mandados de busca domiciliares nas residências dessas pessoas que são ou diretamente investigadas na operação, ou pessoas ligadas a elas, mas que guardavam droga, que guardavam armas na casa, como aconteceu hoje que nós pegamos droga na casa de outras pessoas que não eram investigadas, mas que a gente sabia que aquele investigado guardava droga em outro local. Como o promotor disse, nessas investigações começaram em Valparaíso, e tudo começou por causa da criminalidade que estava grande por lá, tinha aumentado bastante. Quem fez esse pedido foi a própria polícia militar para que o GAECO intervisse e investigasse. Eu estou agora com o Jaime Gardel Júnior, que é coronel da PM e comandante do CPI 10. Comandante, fala pra gente, o que estava acontecendo para começar essa investigação? Nós tivemos casos episódicos de roubo, roubos orquestrados em Valparaíso, trouxe uma preocupação, o setor de inteligência identificou a possibilidade de envolvimento de organizações criminosas, nós oficiamos ao Ministério Público, ao GAECO, e aí começou toda essa investigação, foram várias ações policiais nesse meio tempo, a maior delas hoje. Então, no total, são 31 pessoas presas, boa parte envolvida com crime organizado, com a chamada organização que atua nos presídios, o PCC, são vários crimes que eles praticaram, vários foram evitados, inclusive, também, e hoje culminou com a prisão de 18, mas no total já são 31 pessoas presas, várias armas, vários objetos relacionados com o delito, entorpecente, e com certeza a investigação agora que vai ter prosseguimento e a denúncia por parte do Ministério Público, outras pessoas podem ser presas e vários crimes podem ser esclarecidos. E essa operação em conjunto aí vai ajudar a diminuir a criminalidade? Com certeza, os números já estão refletindo essa atuação, nós temos queda marcante na região de Aracatuba, especialmente no crime de roubo, no crime de furto e roubo de veículo, aumento em prisões, aumento em prisões por tráfico, são números que a gente monitora e que refletem por conta das ações, principalmente da integração que a gente tem com outras autoridades, Ministério Público, Polícia Civil, Poder Judiciário como um todo. Ok, obrigada pela participação, comandante. Olha só, essas pessoas vão ser acusadas por formação de quadrilha e corrupção de menores, já que grande parte da venda de entorpecentes aqui na região era feita por menores. Casa Grande, todos eles já foram levados para as cadeias da região.